Hoje falamos sobre penas alternativas. Já falamos, por exemplo, sobre a eficiência das penas alternativas no Brasil, sobre o setor que fiscaliza o condenado e ouvimos a opinião de juízes criminais. Conversa comigo aqui no estúdio o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas, Herbert Carneiro. Agora vamos ouvir o que a população acha das penas alternativas. Acompanhe. Eu sou contra penas alternativas, porque elas abrangem um monte de pessoas que são más, né, porque cometeram o crime, né, então elas são más. Eu acho que as penas alternativas são a opção que o jovem tem para... Porque muita gente vai de... o jovem vai de influência, a maior influência de alguém, chega um amigo e influencia, ele faz aquilo. E talvez naquela pena alternativa ele pode tomar consciência que ele fez uma coisa errada, construir amigos, pessoas com cabeça já formada, para dar um conselho melhor para ele, para ele sair daquele mundo, daquela coisa errada que ele estava praticando. Eu sou contra, eu acho que se ele cometer um crime ou um roubo, ele tem que ser preso. Dependendo do crime, né, que ele cometer, se não for muito grave, eu acho que compensa sim. Eu sou da opinião da pena alternativa, um trabalho sócio-educacional, reintegrar essas pessoas, né, às comunidades, fazer um trabalho em creche, asilos, escolas, porque o fato de prender qualquer pessoa por qualquer motivo, acaba onerando muito as despesas do Estado. Devagador, ainda tem muita gente que acredita que RGC, o código penal de RGC, as penas, seria uma alternativa, sim, para diminuir a criminalidade. Mas muita gente, como a gente viu agora a contadora Berenice, que de fato mudou esse senso comum de que esse endurecimento seria necessário, né? É, Marcelo, pelo que eu pude perceber, aí um score de 3 a 2, né, porque os dois que ficaram contra, não me convenceram de que são contra penas alternativas, eles me pareceram muito mais desconhecedores do que é penas alternativas, e para em que caso se aplicam as penas alternativas. Então isso é um trabalho permanente, que principalmente nós, o ISIS, temos que fazer, no sentido de tornar penas alternativas no Brasil uma cultura, uma cultura, uma cultura diferenciada da cultura ruim que nós temos, da pena de prisão, que só degenera, que só diminui as pessoas e que realmente não recupera ninguém. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.